Uma mulher-chefe da família no município do Paúl, em Santo Antão, está a pedir apoio porque a casa onde reside com os filhos e netos está completamente degradada e com tetos a cair aos pedaços. Sem ter para onde ir, diz que estão em perigo com a atual situação da sua habitação. É nesta casa toda degradada na localidade de Pedra das Moças, no Conselho do Paúl, que vive a senhora Joana Alves e seus familiares. Preocupada e a temer que o pior aconteça, diz que já procurou a autarquia local pedindo apoio, mas ainda não teve nenhuma resposta. Segundo relatou ao Caça Notícias, o teto da casa está a cair aos poucos e, através das imagens, notam-se os escombros no chão e, segundo a mesma, por pouco não atingiram um dos seus habitantes. Há dias, com aquela boca de lá, no neto de mim, eu também me rei dentro. Vocês vierem a minha situação como está. Eu tenho dois de uma casa, ele não é de mim, mas eu tenho dois de uma casa. Eu não tenho que poder chegar em nenhum dia, porque eu não entro ao bairro. Porque eu, se não tivesse com quem, não estava pegando a minha casa, não estava a fazer. Vocês vão ir ao quarto, vocês vão olhar esse quarto. Vocês vão olhar. Vocês vão olhar esse quarto. Vocês vão olhar mais outro. Mais outro. Vocês vão olhar a situação como está dentro dessa casa. Nesse período das chuvas, a mulher está ainda mais preocupada com a situação de degradação da própria casa e apela às autoridades competentes no sentido de apoiar na reabilitação da moradia que, neste momento, constitui perigo eminente. De referir que muitas outras pessoas no Conselho do Paulo, em Santo Antão, moram em péssimas condições devido às construções precárias que carecem de intervenção.